Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em nosso canal. Eu me chamo Nelson Bianchini, eu sou da Lumen Treinamentos e hoje eu gostaria de compartilhar mais uma grande dica dentro do Outlook para você. Você já imaginou fazer algumas anotações, até mesmo escrever e-mails na velocidade do som? Essa função tem disponível dentro do nosso pacote do Office 365 e ela se chama DITAR e hoje eu vou mostrar na prática como a gente pode usar desse recurso para ser ainda mais produtivos e efetivos no nosso dia a dia. Então, se você ainda não está inscrito em nosso canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho para poder ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui e também curte, comenta, compartilha para poder chegar esse vídeo no maior número de pessoas para poder ajudar a todos ali a conseguirem explorar o máximo do potencial dessa ferramenta que é o Outlook. Então, bora comigo que eu vou mostrar na prática como nós podemos usar desse recurso que é o DITAR. Então, bora lá! Pessoal, como que a gente pode utilizar do sistema DITAR dentro do nosso Outlook? Basta a gente clicar aqui em novo e-mail. Vai abrir a tela do novo e-mail. Vou expandir aqui para ficar mais fácil. Vocês irão reparar que dentro do próprio menu mensagem tem esse botão aqui que está escrito DITAR. Então, basta a gente clicar no botão DITAR que automaticamente o Outlook já começa a fazer a captura do som que você gera no microfone e escrever ali no corpo do seu Outlook. Então, fica muito mais fácil para você poder montar aquelas estruturas de e-mail, sabe? Aquelas estruturas que quando você fala sai muito mais fácil, mas na hora de escrever fica muito mais difícil. você pode montar a estrutura usando o sistema DITAR e depois ir configurando dentro do seu corpo do e-mail para ficar algo mais personalizado, algo mais natural e fluído dentro da sua estrutura de e-mails. Então, quando eu quero parar a gravação, é só clicar aqui em pare o ditado. Automaticamente, para de fazer a captura da sua voz e de escrever automaticamente aquele texto que você está falando. E podemos explorar alguns outros recursos. Por exemplo, clicando aqui na engrenagem, você pode selecionar aqui pontuação automática que automaticamente o Outlook gera uma pontuação para dentro daquele contexto. Então, dependendo da velocidade que você fala e dependendo do contexto que você vai gerando, ele vai gerando uma pontuação automática. Vocês podem reparar que eu acabei falando um montão de coisas e ali só algumas pontuações que o Outlook pegou. Então, é uma forma de gerar um tipo de pontuação ou até mesmo de você já deixar uma configuração já pré-definida. Da mesma forma, você deixa ativado aqui o filtro de profanação. O que seria esse filtro de profanação? Seria mais ou menos aqueles palavrões que a gente acaba falando, né? Aquelas palavras de baixo calão. O Outlook já gera um filtro para essas palavras e aparecem ali as estrelinhas no lugar da palavra que você acaba falando. Então, você não tem o risco de fazer com que aquela palavra natural que sai para você não vai aparecer escrito ali no corpo do seu e-mail, tá? Então, fique tranquilo. Um outro ponto muito importante é o idioma falado. Aqui, no meu caso, está selecionado Português Brasil, mas você pode escolher qualquer outro idioma. Aqui vão aparecer alguns já mais utilizados. Então, você pode ver que tem inglês dos Estados Unidos, inglês do Reino Unido, até mesmo inglês do Canadá. Então, caso você precise desse recurso para mandar e-mails ali em outro idioma, você pode selecionar o idioma que você mais utiliza. Também, se você clicar aqui na interrogação, ele traz alguns menus que podem te ajudar a usar com maior eficiência o sistema de estar dentro do Outlook. Então, o que você pode falar, e aqui ele traz até algumas sugestões de pontuação. Então, por exemplo, vou até aqui ativar, eu vou escrever aqui novamente usando algumas dessas opções. Por exemplo, o ponto final, o ponto de interrogação e o nova linha. Então, vamos lá, vamos testar. Eu iniciei o teste do ditar dentro do Outlook, ponto final. E aí, o que vocês estão achando? Ponto de interrogação. Sensacional, não é mesmo? Ponto de exclamação. Então, esse recurso, ele vem exatamente para te ajudar a ganhar tempo. Sabe quando você está fazendo aquela pauta de reunião? Ou até mesmo que você está conversando com alguém, tentando fazer aquele brainstorm, aquela chuva de ideias? Você pode utilizar esse próprio recurso para fazer a captura, para poder gerar e anotar aquele contexto que você está ali conversando, até mesmo tentando criar ou desenvolver com uma outra pessoa. Um ponto importante para ser lembrado é que o ditar, ele vai escrever apenas na língua que você está falando. Então, se você selecionar o idioma inglês e você falar em português para o microfone, ele não irá traduzir. Ele vai tentar transcrever aquelas palavras em inglês para você e vai tentar associar de acordo com a sua dicção, ou de acordo com o som daquela palavra, tá? Então, vocês irão reparar que o sistema ditar, ele consegue captar de uma maneira muito limpa aquilo que a gente fala, mas não é garantido 100% do que a gente falar escrito da maneira que deveria ser. Então, é muito bom você revisar sempre o texto antes de enviá-lo, tá? Então, fica ali uma dica para você poder fazer essa revisão. E verifica, veja se o seu Outlook, ele está disponível esse recurso ditar. O ditar, ele é um recurso do Office 365 que tem disponível em vários outros aplicativos. Então, o Word tem esse recurso, o OneNote tem esse recurso, então ele vem exatamente para ganhar tempo, para a gente conseguir ser ainda mais produtivos e efetivos e poder gastar e investir tempo naquilo que de fato é mais importante para a gente. Então, fala para mim o que você achou, comenta aqui embaixo. Fala para mim também qual outro tema você gostaria de saber ou de aprender dentro do Outlook para eu poder compartilhar com vocês. Contem conosco, continuem nos seguindo para mais dicas e mais conteúdos de qualidade para vocês ganharem mais tempo e serem ainda mais produtivos e efetivos. Fica aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!